na área da 19ª Legislatura. Presentes o deputado Raul Belém e, virtualmente, o deputado Celinho Sintrossel e também o deputado Gustavo Santana e este deputado Charles Santos. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior e considera aprovada. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência acusa o recebimento das seguintes proposições das quais foram designados como relatores. Projeto de Resolução 109 de 2021, no segundo turno. Deputado Celinho Sintrossel. Projeto de Lei 2525 de 2021, no segundo turno. Deputado Charles Santos. Passa-se a primeira fase da ordem do dia que compreende a discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. O deputado que desejar fazer a discussão, o encaminhamento da votação ou a declaração de voto deve se manifestar por meio do chat online. As votações serão nominais. Abrindo, então, a nossa pauta, vamos chamar, então, o Projeto de Resolução 109 de 2021, em segundo turno, que susta os efeitos do Decreto 48.121, de 13 de janeiro de 2021, que disciplina a autorização para prestação de serviços de transporte passageiro não aberta ao público, caracterizado como fretamento contínuo ou eventual. O deputado Alencar da Silveira Júnior. Consulto-se o nobre relator, deputado Celinho Sintrossel, está em condições de emitir o seu parecer. Sim, presidente. A palavra, vossa excelência. Parecer para o segundo turno do projeto de resolução nº 109 de 2021, de autoria do deputado Alencar da Silveira Júnior, o projeto de resolução em epígrafe susta os efeitos do Decreto 48.121, de 13 de janeiro de 2021, que disciplina a autorização para prestação de serviços de transporte passageiro não aberta ao público, caracterizado como fretamento contínuo ou eventual. aprovado em primeiro turno, na forma original, o projeto retorna agora a este órgão colegiado para dele receber o parecer para o segundo turno, nos termos do artigo 195, combinado com o artigo 102, inciso 12º do Regimento Interno. A matéria busca sustar os efeitos do Decreto 48.121, de 3 de janeiro de 2021, que regulamenta o Instituto da Autorização para a Realização de Fretamento Contínuo ou Eventual no Transporte Passageiro. A forma textual apresentada pelo autor foi aprovada na integralidade em primeiro turno. Em relação ao nosso posicionamento no primeiro turno, temos a acrescentar duas observações. A primeira diz respeito à informação trazida por deputados durante a tramitação em primeiro turno, de que o Tribunal de Contas do Estado havia já proferido uma decisão pela sustação do referido decreto ou exorbitar o poder regulamentar e recomendando a esta Casa que encaminhasse a sustação pela via legislativa ordinária. O projeto ora em análise, portanto, se coaduna com essa orientação. A outra questão diz respeito ao posicionamento desta comissão. Em primeiro turno, especificamente, quanto à fundamentação trazida pelo nosso aparelho, acerca da existência de subsídio cruzado, que ajudaria a bancar trechos de menor demanda por meio da exploração pelo mesmo concessionário de trechos de maior demanda. Ressoltamos apenas que esse seria somente um dos argumentos pelos quais opinamos pela aprovação do projeto de resolução. Citamos rapidamente, mas consideramos importante reafirmar o dano causado a quem depende de acessar algum tipo de transporte público em qualquer lugar situado às margens de rodovia, com eventuais paralisações, muitas das quais já ocorreram em linhas regulares, em função da perda de demanda, diferentemente do que ocorre nos centros urbanos, onde coexistem, sem conflitos e problemas, como veremos, os aplicativos de transporte individual, os taxas e os ônibus, essa coexistência só é possível, em grande parte, em função da densidade populacional dos grandes e médios centros, tanto é que nas demais cidades não há operação dos aplicativos de transporte, em função da inexistência de escala econômica que o permite. Assim, uma infinidade de pequenos distritos e povoados, ou mesmo de residências e empreendimentos isolados, no extenso território mineiro, boa parte sem acesso a sinal de telefonia celular, depende exclusivamente da rede de transporte público intermunicipal existente, não estando situado nos polos de grande demanda. Acessam essa rede por meio dos pontos de ônibus e dependem do pressuposto de regularidade e pré-visibilidade, apenas por meio de existência de uma rede regulada pelo Estado. Retomamos agora a questão do subsídio cruzado, que abordamos no nosso parecer no primeiro turno. Em consulta ao sítio do Departamento de Edificações de Estrada e Rodagem, o DR Minas Gerais, observamos a título explicativo que a grande maioria das linhas que atendem um trecho entre Belo Horizonte até o Flotone, por exemplo, não tem como destino último a maior cidade do Valo do Jequitinhonho. A figura a seguir ilustra que argumentamos tanto aqui quanto em nosso parecer de primeiro turno. relação das linhas que atendem o trecho Belo Horizonte até o Flotone. Belo Horizonte e Almenara, a empresa Contígio, Belo Horizonte e Almenara. Também, Belo Horizonte e a Pedra Azul, da empresa Contígio, da empresa Contígio. Belo Horizonte e a Bertópolis, também da empresa Contígio. Belo Horizonte e a Malacaxeta, também da empresa Contígio. Belo Horizonte e a Teoflotone, também da empresa Contígio. Belo Horizonte e a Teoflotone, empresas Contígio. Belo Horizonte e a Teoflotone, também da empresa Contígio. Belo Horizonte e a Salto da Divisa, também da empresa Contígio. Belo Horizonte e a Almenara, também da empresa Contígio. Belo Horizonte, há também Araçuaí, via Itaiobim, também da empresa Contijo. Belo Horizonte, a Nanuque, também da empresa Contijo. Belo Horizonte, a Joaima, empresa Contijo. Belo Horizonte, a Almenara, empresa Contijo. E também Belo Horizonte, a Pedra Azul, também da empresa Contijo. Todos com origem e destino, com o número do veículo de cada viagem. Podemos observar que as linhas que levam a Nanuque, a Almenara e a Pedra Azul, por exemplo, que fazem sessão em Telflotone, sabidamente, os trechos de maior demanda se encontram entre as duas maiores cidades e no decorrer desse itinerário, incluindo aí os pontos de ônibus e as localidades atendidas por essas linhas. Assim, os trechos de menor demanda são atendidos indiretamente por sessão de linhas de demanda maior, que prossegue seu itinerário até seus destinos finais, independente do número de passageiros presentes no interior dos ônibus. Vale lembrar também que, a respeito das gratuidades, para os públicos específicos, estão garantidas em lei e são atendidas do transporte regular, o que não ocorre no transporte agenciado por aplicativo. Destacamos ainda, como já o fizemos, não parecer sobre as emendas apresentadas em primeiro turno, que, ao contrário do que possa parecer, os beneficiários últimos do decreto que se pretende revocar são empresas de caráter monopolísticos, que, após os momentos iniciais de entrada no mercado e capitalizadas por aportes de acionistas, colocam em prática, em seguida, uma relação não de parceria, mas de exploração da ponta da cadeia, que são os proprietários de ônibus ou microempresários frotistas. Esse comportamento já é claramente observado nos conhecidos aplicativos de transporte, os quais cobram comissões que chegam a 30% dos valores pagos pelos usuários e se eximem de qualquer obrigação trabalhista ou de segurança com os prestadores de serviço, precarizando a relação de trabalho. Por fim, gostaria de informar que concordamos com o decreto 44035, de 2005, que voltaria a ficar vigente. Merece importantes repartos. Na impossibilidade de deputados alterarem o decreto do governador, este relator já propôs um projeto para garantir, em lei, pontos considerados importantes para o setor de fretamento e se coloca à disposição, assim como os demais membros dessa comissão, para debater com todos os interessados as pautas importantes para a sustentabilidade de um sistema de transporte eficiente, integrador do espaço mineiro e disponível para toda a população de nossa Minas Gerais. Diante do esforço, opinamos pela aprovação do projeto de resolução número 109, de 2021, em segundo turno. Essa é a conclusão, presidente. Este é o meu relatório. Muito obrigado, deputado Celinho, Sintrocel. Vamos colocar em discussão o parecer. Encerra-se a discussão. Vamos colocar agora em votação o parecer pelo processo nominal. Dago aqui, como vota o deputado Raul Belém. Voto sim, senhor presidente. Muito obrigado. Como vota o nobre deputado Gustavo Santana. Deputado Gustavo Santana, vota sim, senhor presidente. Obrigado, deputado. Como vota o nobre deputado Celinho Sintrocel. Deputado Celinho Sintrocel, vota sim ao relatório. Muito obrigado, deputado. Como vota o deputado Duarte Bechir. Voto sim, senhor presidente. Voto com o relator. Muito obrigado, deputado Duarte Bechir. Portanto, já votou. Portanto, está... Deputado Charles Santos também vota com o relator. Portanto, está aprovado o parecer. Vamos chamar agora o projeto de lei 5.525 de 2021. 2.525 de 2021. Que altera o artigo 23 da lei 15.775. De 17 de outubro de 2005. De autoria do deputado Betinho Pinto Coelho. A presidência avoca para si a relatoria da matéria e passa a emitir o parecer. Obrigado. O projeto em comento propõe alterar o artigo 23 da lei 15.775 de 2005. Com o objetivo de elevar o prazo de vida útil dos veículos utilizados como táxi especial metropolitano. De cinco anos para sete. Conforme justifica o autor, a proposição tem por objetivo minimizar as dificuldades que os taxistas vêm enfrentando em razão da piora do cenário econômico. Agravado pela pandemia de covid-19. O que tem ocasionado o aumento dos custos operacionais. Aliado a redução de passageiros e a concorrência gerada pelo serviço de transporte por aplicativo. Ademais, no município de Belo Horizonte, desde março de 2020, há permissão para que os veículos utilizados como táxis sejam utilizados por até sete anos. Conforme determinado na portaria BH Trans, DPR nº 60, de 2020. Reiteramos nosso entendimento de que o texto aprovado em primeiro turno é meritório. E além de amenizar as consequências das dificuldades causadas pela pandemia de covid-19, equipara-se o tratamento dado para a questão no município de Belo Horizonte. Em relação à emenda protocolada pelo deputado Antônio Carlos Arantes, que tem por objetivo determinar que a primeira vistoria semestral, imposta pelo artigo 65 da lei 15.775, de 2005, seja realizada a partir do segundo ano, contada a data de emplacamento inicial do veículo, a segunda vistoria, a partir do terceiro ano e as subsequentes, deverão ser realizadas de seis em seis meses, até se completarem os sete anos. Concordamos com seu teor e enfatizamos, mais uma vez, que com a evolução da indústria automobilística, os veículos foram aprimorados. E desde que tenham manutenção adequada e sejam realizadas as vistorias periódicas obrigatórias, mesmo que um pouco mais espaçadas nos dois primeiros anos, eles possuem vida útil para cada vez mais longa. não comprometendo, portanto, a segurança dos usuários. Diante do exposto, opinamos favoravelmente ao projeto de lei 2525, de 2021, em segundo turno, com a emenda número 1 apresentada a seguir. Emenda número 1, acrescente-se onde convier. O artigo 65 da lei 15.775, 17 de outubro de 2005, passa a vigorar acrescido do seguinte parágrafo terceiro. Artigo 65, parágrafo terceiro. Ressalvadas a vistoria inicial para comprovação das condições a que se refere os artigos 20 e 21, a vistoria que se refere o parágrafo terceiro do artigo 50, a vistoria especial a que se refere o parágrafo primeiro deste artigo, e a vistoria que se refere o artigo 66, a primeira vistoria periódica que se refere o caput deste artigo será realizada a partir do segundo ano, contada na data do emplacamento inicial do veículo. A segunda vistoria será realizada a partir do terceiro ano, e as subsequentes de seis e seis meses, até completarem os sete anos. Este é o nosso relatório. Informo que foi apresentada a emenda número um do deputado Antônio Carlos Arantes, e que foi incorporada neste parecer. Vamos colocar, então, em discussão. Não havendo quem queira discutir, vamos colocar agora em votação pelo processo nominal, como vota o deputado Raul Beleiro. Voto sim, senhor presidente. Muito obrigado, deputado. Como vota o nobre deputado Duarte Bechir? Voto sim, senhor presidente. Muito obrigado, deputado. Como vota o nobre deputado Gustavo Santana? Voto sim, senhor presidente. Obrigado, deputado. Como vota o caro colega, deputado Celinho do Cintrocel? Deputado Celinho do Cintrocel, vota sim com o relator. Muito obrigado, deputado. Registre-se também o voto sim, desta presidência, deputado Charles Santos. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposições da comissão, informando que não o assunto, nesta fase, a ser discutido. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos, agradecendo a presença e o apoio de todos. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde.